o mítico mentiu sobre compra de cobertura entenda comprou comprei casa já caralho na cobertura meu pé um sai da lá fica no meu pé que é do canal do reds na área com mais um vídeo exclusivo pois é galera tá rolando uma polêmica insana aí com o mítico né mano mítico do pó de papo o mítico que tinha divulgado um tempinho atrás que tinha comprado uma cobertura na região do tatuapé na batalha franco nessa região aí da zona leste de São Paulo é uma região de alto padrão né uma cobertura naquela região deve custar em torno de 35 milhões então galera foi a loucura né mano e vazou aí uma uma resposta do mítico num dos últimos pode que eles foram gravados aí do pó de papo dele dizendo que alugou e não comprou a cobertura e mano depois que rolou isso daí os inscritos foram a loucura começaram a comentar muito muita gente chamando o mítico de mentiroso né mano tá rolando muitas coisas aí eu vou colocar todos os detalhes para vocês já deixa o like aqui que esse vídeo deu trabalho mano então fortalece a gente com like e se inscreve no canal mano se inscreve no canal que as maiores bombas da internet você vê aqui no canal do reds demorou bom galera canal do rede está fechadão aí com a barato suplementos com a g16 universidade do tiro link na descrição bom vamos lá mano vou colocar primeiro para vocês entenderem aí a fala do mítico dos últimos episódios do podcast onde eles estavam falando sobre aluguel né mano e até compararam o valor de um aluguel em Florianópolis e o valor de um aluguel em São Paulo comparado o valor da de aluguel de coberturas e aí o convidado disse ali a convidada disse o valor de uma cobertura que ela tinha encontrado em Florianópolis e o igão perguntou quanto que o mítico paga de aluguel na cobertura dele em São Paulo tá ligado vou colocar para vocês esse trecho aí ó se liga mas é muito mais caro a galera que não mora em São Paulo não sabe quanto aqui é caro mano nossa cara aluguel aqui é uma parada bizarra gente bizarro tipo assim tava comparando esses dias com quem que foi alguma amiga minha perguntou tipo de preço e ela tava vendo um preço no apartamento em Floripa tipo assim uma cobertura bizarra linda incrível 2,5 cobertura cobertura quanto você paga na sua mítico se você poder falar 18 beijo grande gente bora Floripa vamos que isso cara é muito mano eu fui almoçar tava Rio Grande do Norte agora para passar o Réveillon fui almoçar quatro pessoas quanto que deu almoço 98 reais falei que para cada ela falou não tudo falei mentira 98 é uma pessoa almoçando aqui no almoço de boa também não é uma parada né é um arroz e feijão e lá em Floripa de frente para o mar entendeu numa terça-feira não aqui que eu digo em São Paulo qualquer lugar que você vai comer arroz e feijão é 60 contos é mano tipo um almoço de boa aqui é muito caro 50 reais um bar de esquina só que é o seguinte pessoal a polêmica é por conta dessa entrevista que o mítico e o igão deram para para tatá né mano tatá mulher do cocielo o podcast dela que é o pode delas bagulho raipado bem grande podcast delas e eles trocaram uma ideia com o igão e com o mítico lá e falaram a respeito dessa parada tá ligado e lá o mítico afirmou que tinha comprado a cobertura se liga e como vocês estão planejando a vida assim ô mítico você para de gastar dinheiro que o dinheiro acaba tá eu sei você tá comprando casa tô já comprei tô já comprei tô já comprei comprou comprei casa já caralho uma cobertura ah que top mano eu tô achando que você tá me roubando puta que pai a gente tem um financeiro que divide tudo certinho enquanto isso o igão continua morando em Osasso mas ele já tem a casa dele já tem o carro dele eu não tinha nada deixa eu tô velho deixa eu viver um pouco mas eu comprei meu carro minha casa tô ajudando minha família tô vou investir no dinheiro vou abrir empresas vou vou não sou só um louco que tô gastando tá que eu tô gastando é tipo foda-se é não vai fazer falta segunda-feira dois mil reais tranquilo foda-se foda-se fez o irmão feliz é então pra mim o mais importante é isso é ver as pessoas felizes aí veio bem cara eu passei tanto tempo na merda que eu falei ah mano já tô vamos lá eu tenho que ficar cuidando dele mano cadê o mítico eu quero fazer uns pião com o mítico eu falo assim ó sem maldade o viado você tá guardando seus dinheiro tô viado aí do nada ele vai no shopping e gasta 12 mil reais eu falei não tá guardando o seu dinheiro puta que tá igual eu fala aí Luquinha os caras tá guardando seu dinheiro tu cara é lá na lacoste tá guardado lá tá guardado lá no caixa dos caras eu cuido muito do meu menino ó lá fala que você é meu filho de 31 anos os caras falam que você tá fazendo um ar espião aí já não tem que convocar nós irmão nossa tem que ver a cobertura que ele lançou vou ver porque ele vai me convidar pra ir lá é meu jeitinho precisamos fazer um churrasco um churrasco põe luz naquele bagulho primeiro nossa foi na casa dele lá não tinha luz mas tem o que piscina cinco banheiros dois andares dois cachorros tá ruim o menino tá ruim tá ruim ah peguei uma cobertura de 3 milhões e meio né irmão toca aí toca no braço dele fala o mesmo porque é o trabalho foda-se ainda manda o dedo no meio 3 milhões se sou eu faço assim e meio porra qualquer mano que qualquer hater que falasse comigo ah aqui é a mais famosa 3 milhões e meio e meio e meio caralho trabalho pra caralho tiveram muitos vídeos né mano de apresentação da cobertura o Mitch constentou bastante se liga nesse vídeo de apresentação que o Mitch não chegou a fazer não vem cá só vem rápido vem cá só vem cá só vem cá aqui é onde eu vou fazer meus rancos vem cá macio macio ó é de quatro portas eu nunca vi isso pra que que é isso aqui a espada aí tá bagunçada que foi reformado nossa nem tinha visto isso aqui ó olha isso aqui mas eu nem capo aí na foto daquele close já tem mais um ó macio olha minha visão macio vem vem que tem uma coisa boa ainda ó né macio ó aqui eu só não gostei de uma coisa mano dá pra ver um filme com os amigos né aqui é o nosso aqui é o nosso hoje eu que fechou o camarote me fechou o povo de S olha rapaziada acredite nos seus sonhos bom pessoal vamos lá mano e os comentários começaram né mano muita gente comentando o comentário do vídeo que deu mais repercussão foi esse do Iago Iago disse o seguinte ó quando o Mítico se mudou para a cobertura postou stories dizendo que comprou 18k deve ser o que ele paga de financiamento por mês da cobertura espero que eu e você que esteja lendo esse comentário também consigamos realizar todos os nossos sonhos e aí embaixo desse comentário vocês podem ver que deu mais de 2 mil curtidas deu 116 comentários muita gente comentando e a galera tá na dúvida né mano se liga o Eric colocou isso que eu fiquei em dúvida 18k e financiamento e o condomínio ou será que é alugada suco de fruta colocou acho que é o aluguel Anthony Jacobi é óbvio que é financiamento né cara e eu vou colocar para vocês a realidade a gente tem as informações mas inclusive essa cobertura que o Mítico mora hoje quem morava nela antes era o Sid Clay mano Sid Clay é jogador do Corinthians tá ligado ele morava nessa cobertura e aí ele saiu e o Mítico conseguiu negociar ali né e deixou um valor de aluguel mas eu vou deixar os detalhes para vocês disso daí né teve outros comentários ó o Tralha colocou daqui a uns 100 anos ele termina de pagar e pode falar que comprou mas se for 18k de aluguel o Mítico deve levar umas porradas a galera gosta de se de opinar né mano não tem o que fazer né também teve o comentário do Zepaiva ele colocou acho que ele mentiu que comprou KKKK então tem uma galera comentando isso daí né falando que o Mítico tava mentindo eu vou colocar a verdade para vocês do que tá rolando né mano tem um comentário que me chamou muita atenção que é o do Rafael BFR o Rafael escreveu o seguinte se você procurar vai ver que ela estava sendo oferecida por 2.800.000 para venda e aluguel de 20.000 com domínio de 3.000 acho que ele conseguiu baixar o aluguel para 15.000 ele nunca disse que comprou ele falou que pegou uma cobertura era ali no podcast ele falou que comprou mano ali ele falou que comprou né no vídeo que eu coloquei para vocês tô já comprei tô já comprei tô já comprei então o que que acontece pessoal como eu falei para vocês quem morava naquela cobertura é o Sid Clay tá ligado realmente o aluguel era 20.000 e o condomínio era 3.000 e o Mítico conseguiu um desconto e ele conseguiu mesmo cair para 15.000 esse aluguel essa informação que nós temos e o condomínio é 3.000 né então por isso que tá esse valor aí de 18.000 informação em primeira mão quentinha para vocês demorou? aqui no canal do Redis o bombardeio é insano mano a gente posta uma bomba atrás da outra não tô nem aí e na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal já clica aí já abre uma nova aba para você não perder nada demorou? bom galera vamos lá vou deixar minha opinião sobre esse vídeo aí mano é tenso né porque na verdade é complicado o cara não precisa ficar falando tudo nas redes sociais também às vezes no momento que o Mítico entrou na cobertura ele tava com planos de compra e depois ele pode ter mudado de ideia né mano então ele ia negociar ali uma forma de comprar essa cobertura e depois mudou de ideia e aí agora ele tá pagando só o aluguel mesmo normal mas a informação que nós temos é que realmente não é comprada naquela época ele falou que era comprada talvez ele teria negociado ali uma compra começou uma conversa de compra que não deve ter andado pra frente então a informação que nós temos é que é alugada não é comprada mas pessoal quero saber a opinião de vocês sobre essa situação né tenso né mano pro Mítico e o Mítico é um cara legal pra caramba torço muito pelo sucesso dele espero que ele conquiste aí todas as coberturas que ele quiser né mano não é que merece comenta aí abaixo todo o dinheiro nos comentários deixa o like no vídeo pra fortalecer a gente e se inscreve no canal que é muito importante demorou? tamo junto até o próximo vídeo e é nóis compartilhe se inscreva no canal compartilhe tchau 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 t